Eu queria aqui colocar a medida provisória 870, se me permita, vou trazer ela literalmente, que é a competência do Gabinete de Segurança Institucional, que poucos sabem. Dentre outras, a nossa competência é coordenar as atividades de segurança da informação e das comunicações, planejar, coordenar e supervisionar atividades de segurança da informação, nelas incluindo a segurança cibernética, a gestão de incidentes computacionais, a proteção de dados, o credenciamento de segurança e o tratamento da informação sigilosa. E confeccionar as políticas públicas para a área de segurança da informação. É só essa a tarefa do GSI relativa à segurança da informação. E aí o que acontece? A gente tem duas demandas do presidente da República para o governo de modo geral, governo digital e segurança cibernética. O Luiz Felipe me permita a brincadeira com ele. Fugiu porque ele fica me cobrando o tempo todo. Eu preciso fazer transformação digital, eu preciso fazer transformação digital e você fica querendo botar segurança. Entendeu? Mas é uma guerra, uma briga de braço que a gente senta lá na cadeira, define aqui, define ali, como a licitação mesmo de computação de dúvida que já foi falada aqui. Eu baixei, a gente baixou uma norma, revisou uma norma para dar mais segurança, para eles poderem fazer a licitação com uma segurança maior. E a gente fica tentando botar na balança o equilíbrio. E, aliado a isso, eu tenho uma sociedade toda que tem um grau de maturidade muito baixo em segurança da informação. Muita, vou jogar a culpa no Banco Central, muito por culpa do Banco Central e do Código de Defesa do Consumidor, que tirou a responsabilidade de segurança da informação daquilo que mais dói no cidadão, que é o financeiro, é o bolso. Hoje, se as normas do Banco Central são tão boas e o setor financeiro tem um compássio tão grande que ele devolve o dinheiro para o cidadão, ele sofre o ataque. O cidadão não sofre o ônus daquele ataque, melhor, não assimila aquele ônus do ataque, porque isso vem de outra maneira, por seguro, por tarifas, mas no dia a dia dele ele não assimula. E qual é a consequência disso? É que o cidadão, de modo geral, não tem uma percepção de segurança da informação na sociedade como um todo. A outra coisa é que nossos jovens não estão sendo educados para o uso da informação. E aí eu não estou falando de formação digital, de uso de TICs, isso ele pode ter, pode estar sendo investido, as escolas vão ter um professor lá ensinando ele a entrar no computador, ensinando ele o sistema operacional, outras escolas ensinando coisas muito maiores, mas o uso ético da informação não está sendo debatido nas escolas. O dia a dia que a gente vê é o quê? A pessoa repassando a informação sem saber nem qual é a informação que ele está repassando. A gente tem um cenário no Brasil de uma pessoa virar para outra e dizer assim, olha, eu estou negativado lá no Banco Central, no cadastro do Banco Central, me peça o seu cartão aí, a ceia, que eu vou comprar com o seu cartão e a ceia. Isso é dia a dia, não é pedir para a pessoa ir lá comprar, ela entrega o seu cartão e a ceia, a outra pessoa faz. Então, como fazer a segurança da informação? Hoje o Brasil, segundo o levantamento, em 2018, teve em torno de uma perda de 10 bilhões de dólares em fraudes relacionadas à segurança da informação. Nós estamos entre os cinco maiores países do mundo em segurança cibernética. Por que eu estou conversando aqui com os senhores sobre isso? Porque aqui acho que a totalidade de TI, eu acho que eu sou o único que não sou de TI, que sou de política pública para a área. Eu estou aqui dando outro cenário, não é o cenário da solução de TI, que é o cenário do Brasil. E o que o GSI vem fazendo para isso? Ele lançou, como foi falado aqui pelo representante do Senado, uma política nacional, através de decreto no dia 26 de dezembro, que a nossa proposta é evoluir nessa política e mandar para o Congresso Nacional uma lei geral de segurança da informação ou até mesmo com o nome de política. Mas, traduzindo, vai ser uma lei geral de segurança da informação. Porque no país, para os órgãos públicos, a gente tem um problema muito sério para a segurança da informação e até mesmo para a proteção de dados, que a gente não tem competência estabelecida. Então, a gente entra no pacto federativo. Então, quando a gente pensa em solução e segurança da informação, para quem está normatizando, tem que pensar nas esferas federal, estadual e municipal. Então, quem sabe se não é o caso de a gente mandar uma PEC colocando a proteção de dados, a normatização da proteção de dados e da segurança da informação debaixo do cabide do governo federal. Não sei. Estou colocando aqui uma coisa para estudo. Porque hoje a gente já tem, se não me engano, 13 projetos em assembleia relativa sobre proteção de dados. Então, isso vai recair muito nas empresas, no setor que vai duplicar o custo. Vai ser parecido uma legislação ambiental, que vai ter que ter complice com o órgão federal, complice com o órgão estadual e, quem sabe, complice com o órgão municipal. Então, o problema da lei de proteção de dados é muito mais profundo do que a gente está pensando. O GSI tem coordenado, junto com os outros órgãos da administração pública federal, porque, na verdade, a autoridade vai tratar de um determinado ramo de fiscalização, de complice de empresa. mas a política pública para a proteção de dados é a responsabilidade do GSI. Então, a gente tem que ver toda essa situação. Propor o Congresso. A gente sabe que a lei de proteção de dados foi a melhor lei possível para aquele momento. Ela precisa de maturidade? Precisa. A gente vai descobrir, dia a dia, o que a gente vai ter que regular, o que a gente tem que ampliar, o que a gente vai ter que reduzir de escopo, porque a gente vai descobrir com a realidade da sociedade brasileira, porque a nossa realidade é diferente da realidade europeia. A sociedade europeia tem uma visão de segurança que a sociedade brasileira não tem. E será que esse custo tem que ser só da empresa? Então, a gente tem uma série de situações que a gente precisa analisar com bastante calma. Lá no meu setor, a gente já está pensando nas análises, nas consequências, mas qual é a grande situação para a gente? Foi até o que o Luiz Felipe falou. A gente tem que aprovar o mais rápido possível. a medida provisória. Com as situações que o Congresso achar necessário colocar nessa medida provisória, a gente precisa ter um marco legal completo para eu poder chegar para os senhores e reunir com os senhores dos órgãos públicos e saber o real impacto. O que vai ser colocado? Até porque a gente tem uma situação, o artigo 4 da Lei de Proteção de Dados, todo mundo sabe qual é o artigo 4? São as exceções, que estão fora da Lei de Proteção de Dados. E uma das situações que está é a situação, vamos dizer assim, ampla para o governo federal, que é a segurança nacional, que ela está fora. Então, aquilo que for de segurança nacional... Então, por exemplo, o Banco Central, aquilo que for de consumidor, eu estou usando o Banco Central porque você está meio à frente, mas olha só a dificuldade. Aquilo que for de consumidor, o Banco Central segue a Lei Geral de Proteção de Dados. Aquilo que for de segurança nacional, ele está fora. Só aí já é duas realidades. E o mesmo artigo prevê uma regulamentação que a gente já estava até conversando e que a gente está tentando propor o Congresso Nacional, a gente vai propor o Congresso Nacional essa regulamentação para o artigo 4. E como o artigo 4 está fora da Lei de Proteção de Dados, não é competência da Autoridade de Proteção de Dados, é da competência da gente. Então, vocês... Olha, só aqui, em dez minutos, eu estou até lisojeado porque todo mundo ficou em silêncio, você deve estar pensando... Ele só me deu dor de cabeça. Porque tudo aquilo que eu estava pensando é pouco. A outra situação que a gente está pensando dentro lá das nossas reuniões com todos os órgãos, o quê? A gente não quer entrar em regulação de mercado. Porque isso já está muito consolizado no país com as suas agências reguladoras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma de agência reguladora das agências reguladoras. A gente vai começar a cobrar aquilo que você estava falando do Banco Central, que mutar isso aqui, a gente vai começar a chegar no Banco Central. Você já regulou o seu mercado? Você já cobrou isso? Anael, você já parou para pensar que o ataque cibernético ao operador nacional do sistema pode parar o país todo? Quais são as medidas de segurança da informação que... Seguranças da informação estão sendo implementadas? Que grau de maturidade o sistema elétrico tem? Tudo no país depende do sistema elétrico. Então, eu estou aqui falando a vocês, mas aquilo que você fez a sua pergunta inicial de toda essa rodada é o que eu durmo e acordo. O que a segurança da informação vai impactar na transformação digital? Eu durmo e acordo com isso. A gente, no governo federal, de modo geral, no nosso governo atual, a gente tem saído com nada lá da presidência, a gente não sai antes de 10 horas da noite todo dia. Porque a gente tem um ano pela frente para apresentar resultados em áreas distintas, mas com integração. Uma palavra-chave hoje que eu vejo, eu estou no GSI já há cinco anos e o que eu posso dizer hoje é que a gente está trabalhando integrado. Então, você tem um comitê de transformação digital, você tem, no nosso área de segurança da informação, a gente tem um comitê de segurança da informação. E fico muito lisogeado quando eu vejo uma representante de uma empresa pública dizer, olha, eu tenho um comitê interno, eu tenho um gestor de segurança da informação, que o que ela está falando, o que ela disse ali é seguir a nossa norma, aquilo que a gente publicou e está cobrando. Então, o grau de maturidade está subindo. E qual é a grande diferença de atuação do GSI do ano passado para esse ano? O GSI era responsável por segurança da informação na administração pública federal. Ele hoje é o responsável pela política dentro da administração pública federal. Ele é responsável pelas políticas públicas de segurança da informação.